Música Vamos cantar agora uma música Tá começando a rolar nas rádios Música nova da Tuma do Pagode Se liga aí, hein Essa aqui é famosa, hein Vai ver assim, ó Vai Tuma do Pagode Você sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Que está com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ao saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo E vem que tem Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ao saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Só vocês, só vocês Quero você Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, e eu que sou bandido Prefere um romance escondido Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, e eu que sou bandido Prefere um romance escondido Que sai, que sai, que sai Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, e eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, pra dar lanço e o convido Namora, mas adoro proibido E eu que sou culpado, e eu que sou bandido Prefere um romance escondido Mãozinha pra dar lanço e o convido Uh, 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 uh Você sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Está com você